Tudo começou com esse tweet aí, apesar de eu não usar muito o Twitter, dizendo que eu queria alguns amigos pra turistar comigo por São Paulo. Porque eu moro em São Paulo e não conheço São Paulo. Então a gente descobriu que o MASP estaria aberto de graça neste domingo. E eu chamei algumas amigas pra ir comigo. Eu tô sorrindo. Ah, você tá fazendo o pifo aí. Faz o vídeo. Você não tá vendo? Nossa. Então, iniciamos essa nossa jornada turistando por São Paulo. Pegamos o trem aí juntas e acompanho o que aconteceu. Viciada. Mentira, ela tá jogando também a vez dela. Nós fomos até Presidente Altino pra fazer uma baldeação e depois fomos até Pinheiros. Blogueira. A Nath disse que tava com fome, então a gente comprou uma coisinha pra comer aí. E joga em lixo no lixo. E o tanto de escada rolante que tinha aí não tava escrito, hein? Vocês não sabem o que a gente fez. Fala aí o que a gente fez. A gente foi descer na escada rolante, mas a escada rolante tava subindo. Então, tipo, meu Deus. Foi muito engraçado. Por último, a gente pegou o metrô até a Paulista. E mais escada rolante. Tudo que a gente desceu, agora a gente tinha que subir. E chegando lá, já deu pra perceber que o rolê ia ser bem cultural, assim. Tinha muita exposição de arte já na rua, dos artistas de rua. E olha aí quem é caderninho de artistas de rua. Essa banca foi um sucesso. Tudo na Paulista virava cenário pra foto. Olha aí. E finalmente, nós chegamos no tão conhecido Museu de Arte de São Paulo. O MASP. Agora a gente tá sentada aqui no pé do MASP. Esperando mais uma amiga chegar. Sim, eu tô arrumando meu cabelo, porque tá uma bosta. Eu tô mostrando a língua de vestir da máscara, só que não dá pra ver. E eu tirei a máscara. Cancelada. E um, dois, três. E como vocês já devem ter percebido, nós somos facilmente manipuladas por artistas de rua. Olha que lindos. Oi, gente. Agora a gente aqui tá com a Tenório. Dá oi, Tenório. Oi. Dá oi, Nath. Oi. E a gente, agora, a partida agora é a nossa guia, sem a gente se perder a responsabilidade dela, entendeu? Eita, vai. Gente, ela não me livre de matou. E lá, realmente, era tudo muito lindo. Eu não preciso nem falar do valor cultural que isso agrega, até porque é um museu. Meu Deus, quem são essas meninas lindas? Ah tá, é a gente. Minha autoestima realmente estava lá em cima nesse dia. Nós fomos assistir uma apresentação de balé, mas por conta do coronavírus, nós precisamos assistir só o vídeo e não a apresentação presencial que teria. Música 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 Depois bateu aquela fome e a gente foi procurar um lugar. para comer e a gente foi para o MEC. Música 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 E depois disso, o dia praticamente acabou. Então, nós fomos embora e precisamos descer todas as escadas de novo. e pegar outro metrô e fazer todo aquele caminho que a gente fez para ir, agora para voltar. E com certeza, eu recomendo que qualquer pessoa vá no MASP e vá na Paulista, porque é um rolê cultural bem bacana para se fazer. Música Fala o que aconteceu com essa calça, Natália. Ah, eu devo beber a batata com cheddar e bacon, da Bianca. Música 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 É um... É. E o vídeo foi esse, e eu estou aí me despedindo da Natália, e eu também já aproveito para me despedir de vocês. Já vão deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhando para os amigos de vocês, e comentem o que vocês acharam. Tchau, me sigam nas redes sociais. É, graças a Deus.